Fala meus queridos, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E hoje nós iremos falar sobre Elden Ring O que é Elden Ring? Eu acho que ninguém mais lembra Vocês lembram o que é Elden Ring? Eu tive que pesquisar aqui no Google de novo porque eu tinha esquecido o que é Elden Ring Elden Ring é basicamente aquele jogo, vocês lembram? Lá no The Game Awards de 2019 Ele foi anunciado pelaquela tal da From Software, mesmo criadora de Dark Souls Então, acho que dá para lembrar mais ou menos Então, esse jogo ainda existe, esse vídeo não é um sonho nem nada, o jogo está sendo feito ainda Ele existe e temos meio que novas informações dele E ele deve aparecer possivelmente daqui a 4 dias 4 dias, eu acho que é dia 10 o evento 4 dias no The Game Awards Vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui Os estágios de desenvolvimento desse jogo E o possível ano de lançamento de Elden Ring Que eu estou esperando muito, né? Tchuchu Miyazaki, vambora aí Então deixa eu começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal Pega um banquinho, senta comigo e vamos falar de Elden Ring Bem, como eu disse, na TGA de 2019 O Elden Ring, ele foi anunciado Ele mostrou um teaser muito pequenininho Mostrando uma espécie de valquírio Um cara batendo martelo Aquelas loucuras de Miyazaki Só que agora juntando com as loucuras do George R. R. Martin Que está junto com o projeto, né? Esse é um projeto que a princípio é bem ambicioso Porque ele está com um dos maiores nomes aí Juntos, né? De criação de histórias Que é o George R. Martin Que é o criador de As Crônicas de Gelo e Fogo Game of Thrones aí Que é um baita escritor Um baita inventor de histórias, né? O pessoal zoa falando que o final é ruim De Game of Thrones Então eu acho que isso é perfeito Porque nenhuma história de Dark Souls tem final feliz Então é perfeito esse casamento entre os dois aí E, né? Agora ele está junto com o Miyazaki Desenvolvendo esse projeto Que é o Elden Ring A gente já teve algumas informações faladas Oficialmente, né? Pela empresa Qual que é a ideia do jogo O jogo, ele tem a ideia De ser um jogo sucessor Souls Diferente do Sekiro Que eles falaram que não era um jogo Souls Era um jogo ação, né? Aventura diferente Não era nem um RPG Ele tinha o seu estilo próprio, o Sekiro Mas agora a gente tem Aqueles jogos clássicos da From Software É tipo um Dark Souls Bloodborne, né? São dois jogos diferentes Mas que tem uma essência compartilhada E Elden Ring é mais ou menos nessa pegada Porém, Elden Ring Ele tem o lado que ele vai ser agora É mundo aberto Vai ser mais amplo Inicialmente Eles falaram Compararam um pouco com Shadow of the Colossus No estilo de mundo aberto Porém, não apenas esses campos Que tem Shadow of the Colossus Ele vai ter dungeons ainda Vai ter áreas diferentes Mas é mais ou menos essa ideia O que realmente pode ser Porque O Kiko, né? Por exemplo Foi simplesmente um dos jogos Que fez Miyazaki entrar pra indústria de jogos Então Ele curte muito esses jogos Então não é de se espantar De ele se inspirar em jogos Como Shadow of the Colossus Pra colocar elementos mais no seu jogo E O que a gente sabe de Elden Ring É basicamente isso Ele vai ter um combate voltado pro Generous Souls Ele vai ser mundo aberto Ou um mundo mais amplo Ou interconectado por áreas maiores A la Monster Hunter Mas é isso que a gente tem, sabe? A gente não teve mais nenhuma informação O jogo ele ficou sem ser falado O ano inteiro Nem um oi ou estou vivo A gente teve Não teve nada A gente fez vídeo aqui de especulações Que apareceu Acho que no evento lá da... Onde que era? Sei lá Lá pro Oriente Que ia ter tipo uma BGS lá no Oriente Acho que era no Taiwan Que provavelmente podia mostrar o jogo E aí não mostrou nada E aí eu fiquei desiludido Eu fico desiludido logo E eu até parei Mãe de falar Elden Ring aqui no canal Mas o que eu sei Tá sempre no meu coraçãozinho Eu tô esperando, né? Mas ele ficou nesse hiato Hiato de ser apresentado ao público Né? Ele ainda não está sendo mostrado ao público Mas já começou a dar alguns sinais de vida O que é bom E temos notícias que Provavelmente são boas Sobre ele Que eu vou falar nesse vídeo Tá? O Elden Ring Ele ficou bem esquecido, né? Só que meio que pro final desse ano Foi outubro, novembro, mais ou menos Mas o jogo deu um sinalzinho, né? O próprio Twitter Eu não lembro se foi o Twitter da FromSoftware Ou se foi o Twitter oficial de Elden Ring Eles twittaram agradecendo lá o Sekiro Que ganhou ali aquela versão de Game of the Year dele E agradeceu e relembraram Que o próximo título estava sendo feito Elden Ring ainda O que brotou notícia, velho Meio que falou Oh! FromSoftware falou de Elden Ring FromSoftware falou de Elden Ring Porque eles realmente não estavam falando nada do jogo Eles relembraram isso Esse foi meio que o primeiro sinal Que o jogo estava lá Porque inicialmente rolou especulações De que o jogo tinha sido Podia ser cancelado E que estava com problemas de desenvolvimento O que provavelmente não é O que não aconteceu E o que poderia ser É o fato que eles estavam com problemas No direito dos nomes Do nome Elden Ring O que pra mim foi o que mais faz sentido Porque eles não poderiam mostrar mais a marca, né? O fato de mostrar Elden Ring Se eles estão com problemas de direitos no nome Eles não podem sair fazendo anúncios Mostrando em eventos Por causa disso Justamente disso E aí, né? Depois desse tweet da FromSoftware Veio o segundo Que foi pelo fato do próprio Phil Spencer Ter alegado que jogou Elden Ring E ainda disse que esse é o projeto mais ambicioso Do diretor Ida Takamiyazaki O que foi bem legal E como eu queria ser o Phil Spencer, mano? Então, basicamente O Phil Spencer, ele jogou Elden Ring Ele gostou do jogo Pelo que ele falou E falou que é um dos projetos mais ambiciosos da From E esse daí foi mais ou menos Que o jogo começou a voltar a ser falado, né? Porque não tinha nada de notícia E foi esse daí o Twitter E foi simplesmente o Phil Spencer jogando E agora Nós temos O Lance McDonald Comentando um pouco mais Sobre o Elden Ring Pra quem não conhece o Lance McDonald Eu falei aqui Que ele comentou Sobre os Demon's Souls Ele foi lá na Na Bluepoint Viu muitas coisas sobre o Demon's Souls Falou sobre o código de Demon's Souls E as informações todas Que ele passou Estavam corretas O Lance McDonald Ele não é um cara aleatório Que solta rumores Ali de qualquer jeito Ele é um cara Que ele tem contatos Ele é um cara Que ele Ele é conhecido Eu conheço ele Não pessoalmente Eu conheço o trabalho dele Porque ele faz muito mod Pra comunidade Souls Então é um cara Que conhece muito Sobre o código Da From Software Como um todo Então ele tem contatos Pelo que ele alega Dentro ali De algumas pessoas Que trabalham nessa área Porque ele é dessa área Então ele tem um contato Meio que forte Com a From Software E é um cara Um cara confiável Poderia dizer Né? Pra poder passar Essas informações Porque ele é um cara Conhecido Ele não acharia Seu nome Só pra passar rumores falsos Né? Antes que alguém lá dentro Passou um rumor falso Pra ele Mas ao que tudo indica O jogo já está Nos finais Do seu desenvolvimento Isso porque Parece que a From Software Chamou uma equipe De pessoas Que eles só chamam Quando o projeto Já está praticamente pronto Pra ser lançado Eu não sei quais são As funções dessas pessoas Não sei se é alguma equipe De marketing Ou alguma coisa do tipo Mas ele chama Essas pessoas Só quando o jogo Já está prestes A ser terminado Então O que ele disse Né? Ele disse isso Numa live na Twitch Que o jogo já está pronto Pra ser mostrado E o que tudo indica Que vai ser mostrado No The Game Awards Agora Ele não falou Que vai ser mostrado Ele falou que não sabe Se vai ser mostrado No The Game Awards Mas pro jogo já estar pronto Tudo indica Que já está quase pronto No caso Tudo indica que A gente vai ter informações dele Se não for no The Game Awards Vai ser em breve Porque eles não vão deixar Pra lançar o jogo Do nada Eles vão mostrar Traileres Teas Alguma coisa Vai ser mostrada Eu acho que vai ser No The Game Awards A From Software Tem ali mais ou menos Uma Uma boa relação Com o evento Eles mostraram Sekiro lá Eles mostraram The Ordering Então faz muito sentido Eles mostrarem agora Depois de um ano Um pouco mais pra gente Uma gameplay do jogo Eu acho que agora Vai ser a hora Mais pra frente Provavelmente vão ter Confirmações sobre isso Eu acredito Mas o Lance McDowndt Meio que cantou ali Falou E é um cara Que realmente Se você assistir Meu vídeo lá De Demon's Souls Que eu falei Sobre as confirmações Sobre ele Sobre o jogo Que o Lance McDowndt Falou Você vai ver Que ele falou Tudo certinho Então é um cara Confiável Existem outros vazamentos Sobre o Demon's Souls Tem um De um tal De X-Hanzo Que falou lá No Reddit Que vazou Falou Que sabe Tem contato E vazou algumas coisas Ele tinha acertado Que o jogo Seria mostrado No The Game Awards Mas ele errou Porque ele falou Que o jogo Ia ser lançado Em abril desse ano Algo que não aconteceu Mas ele falou Que o jogo Era uma mistura De braços A gente consegue ver No teaser Uma personagem Colocando braço E parece que vai ter Essa mistura De braços Como Sekiro Só que um jogo Mais com Em combate Eu não sei Se isso vai ser verdade Eu nem vou falar Muito sobre isso Porque é algo Realmente incerto Esse cara Já é um cara Que ele só acertou Que o jogo Estava no The Game Awards Algo que Bem Eu posso falar Que vai ter Silent Hills Agora no The Game Awards Vai ter E se tiver Eu acertei Então é meio No escuro Tá Então mais ou menos isso Se realmente O jogo já está Nas fases finais De desenvolvimento Tudo certo Que ele deve ser lançado Em 2021 O Lance McDonald's Fala que talvez Não em março Mas eu acredito Que talvez Mais pra metade Tipo terceiro Quarto bimestre De 2021 Eu acho que o jogo Vai sair E Aguardemos Aguardemos Se isso aqui estiver errado Eu não vou falar mais De The Ring Eu não sei que seja oficial Eu cansei já Mas eu acho que agora vai Faz um ano já The Ring Por favor Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal É nóis Beijo 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 Abraço Até o próximo vídeo Beijo no popô É nóis e fui